Fala galerinha, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo Desta vez, como vocês podem notar Está diferente, porque desta vez Estou gravando pelo celular A tela do celular Pra quem não usou E eu vou começar a trazer jogos gravando A tela do meu celular Pro canal, pra uma coisa diferente Só dar uma descontraída, às vezes Então, eu escolhi esse jogo Piano Tiles Que teve uma avaliação bem positiva E pelo que eu vi Foi o melhor jogo de 2015, eu acho Best 2015, foi No Google Play Best of 2015, aqui no cantinho Vou abaixar um pouquinho o som E esse jogo, basicamente, é assim Vou mostrar pra vocês Basicamente, é assim Você clica Nas teclas E você não pode deixar que chegue Até o final Você tem que ficar clicando em cada uma Eu estou clicando em cada parte preta Opa, eu errei aqui Tentei aumentar o som, mas não deu Essa é uma canção De Ninar Pra quem não percebeu Nossa, eu sempre esqueci Parece fácil, mas é um pouquinho complicado Ainda mais quando você vai avançando os níveis Tem que ter muita concentração Nesse jogo E aí Agora é bônus Nossa, não coletei todos Ih, agora ficou difícil Vocês devem estar ouvindo os cachorros latir São os meus cachorros, tá gente Não se incomodem Nossa, ficou meio difícil, não deu Mas consegui uma coroa, tá bom Vamos aumentar um pouquinho o som Conecte-se a internet Cairão mais diamantes Ai, não tem como fazer isso Ganhei essas três músicas Deixa eu ver Já foram três minutos Bom, vamos continuar O meu objetivo não é conseguir três coroinhas Mas se vocês quiserem que eu traga jogos Tentando alcançar coroinhas Porque o meu objetivo São só esses Negócios aqui Que eu não sei o nome Estrelas Estrelas Então Vamos para a próxima Coisa O que que é isso? Ah não, não Receber Tá, agora vamos Ir Até três Não gostei dessa música Eu não conheço É um pouquinho difícil Tá, gente Tô ficando desesperado Aê, conseguimos Agora é hora do bônus Não vou conseguir ganhar Acho que nem uma coroinha agora Se não escreveu bem Como é que isso que é o É hora do bônus É hora do bônus a droga gente não viram minha mão eu sei onde eu cliquei né mas não viram minha mão tava tudo embaçado Eita ó ó como assim Nossa fechou do nada o jogo bugado a nossa seis minutos já meu Deus vamos mais uma música e vai acabando o vídeo por hoje eu não espero que tenha salvo aí eu vou agora e eu não eu só vou terminar esse vídeo que eu não fiz as três estrelas e aí é um a jingo Bell não mas é tá tá Tchau, tchau. Vou parar que tá ficando um pouco sério. E, gente, eu queria trazer os vídeos com webcam, mas eu não consegui achar um aplicativo. Consegui achar um aplicativo que grava por 3 minutos. E mesmo na versão paga. Peguei tudo, meu Deus. Teclas em fina. Ah, droga. Ah, faltou 2 minutos. Você ainda dá pra mais uma, vai. A gente consegue. Vamos mais uma. Por vocês, hein? Agora vai. Música Bluestone Alley. Não conheço essa música. Nossa, eu tenho a impressão que eu já ouvi ela, gente. Eu não consigo me lembrar. Não, não gostei desse ritmo. Parece uma música triste. Ou emocional. Mas tenho quase certeza que eu já ouviu essa música, mas não lembro aonde. Se vocês, alguém, algum de vocês conhece algum, uma coisa famosa que usou essa música, me deixem nos comentários, beleza? Eu vou conseguir 3 estrelas. Nada vai impedir. Música Nossa, só agora conseguiu. Música 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 Aê! Nossa. Mas, gente, como vocês podem ver, às vezes eu não completo quando é uma coisinha inteira que você tem que ficar segurando. É que, gente, vocês não tem ideia. É muito difícil. Meu dedo sai sozinho. Música Como? Nossa, se eu tivesse meio no meu dedo e eu cliquei... Nossa. Que triste. Música Mas, tá bom. Então, galera, obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você gostou, deixe seu like para ajudar o canal. Música É... Nossa, bem na hora que bastará. E... Música Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. E, se possível, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo novo. Música O meu canal tem vários outros vídeos, tem explicações, tutoriais de como instalar coisas. Se bem que é só um, mas ainda assim, alguma coisa. Então, tudo o que vocês quiserem... Música Então, é isso que eu trarei sempre que possível. E se vocês quiserem, eu continuarei trazendo esse jogo muito legal que vicia pra caramba e deixa muitas pessoas irritadas. Música Então, obrigado a todos que assistiram até aqui. E... Falou, galera! E aí... Música 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 O que é isso?